Estou na beira do rio, meu amor foi comigo morar E na noite das noites de frio, o meu bem me abraçava pra me abrazar Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade das noites de frio, o meu peito vazio virá se aliviar A saudade é longe de morena, a saudade é longe de morena A saudade é longe de morena, a saudade é longe de me Fiz meu ancho na beira do rio, meu amor foi comigo morar E na noite das noites de frio, o meu bem me abraçava pra me abrazar Mas agora, meu Deus, vou-me embora, vou-me embora e não sei se vou voltar A saudade das noites de frio, o meu bem me abraçava pra me abraçar A saudade é longe de morena, a saudade é longe de morena, a saudade é longe de me A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é longe de mais, a saudade é longe de mais A saudade é louco, gente, morena 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 A saudade é louco, gente, morena